Há dois comportamentos no Brasil atualmente que eu tenho verdadeira repulsa para não dizer outra coisa É o tal do politicamente correto que gerou no Brasil uma certa patrulha ideológica Você tem que cuidar como você fala determinadas coisas o que é bom porque a gente tem que ter polidez Mas ao mesmo tempo é ruim porque se você chamar o docinho aquele de festa por um nome comum ou popular, vamos dizer assim você pode estar incorrendo o risco de ser chamado de racista porque você chamou aquele docinho e tal, tal, tal Se você falar, dependendo da forma como você fala você pode ser massacrado nas redes sociais ou nas rodas sociais mesmo porque há uma patrulha no como a gente fala Isso é um avanço no sentido em que, muito bem, lá atrás tinha um humor que falava de coisas assim que hoje nós temos uma certa, vamos dizer assim, um certo cometimento Isso é importante Mas isso também, de outro lado, não acabou e nunca eliminou o racismo estrutural e o racismo velado que nós temos nesse país Você pode não usar determinadas expressões mas o seu sentimento contra os negros continua E por outro lado nós temos, né, o que se contrapõe ao politicamente correto que é o politicamente incorreto é aquela coisa do liberal Você pode falar o que você quiser Que isso é defesa de expressão O que também é absolutamente abjeto É aquela gente que tem o racismo e pratica o racismo e diz-se, né, que, bom, se ela não for coibida ela não pode ser coibida, por quê? Porque se coibir isto é eliminar o direito de expressão Ambos representam a falência ética do nosso país com todo o respeito Sim, uma vertente que originou-se da esquerda e outra que originou-se da direita Mas de uma esquerda e direita emburrecedoras que se preocupam mais com as formas do que com o fundo Enquanto ele se preocupa em não nominar o docinho da festa com um termo que pode ser tido como racista Nós temos milhares de negros mortos pela violência policial e que talvez esses mesmos até denunciem Mas é mais fácil ficarmos nas conveniências no mimimi, no sentido das minúcias e não ainda adentrar o debate real à raiz dos problemas Enquanto do outro lado se diz vítima de uma patrulha ideológica quando combatida os seus excessos esta mesma camada que se diz tão antipoliticamente correto não aceita quando a gente o chama de gado e diz assim meu Deus do céu ai, é um termo pejorativo mas você pode usar termos pejorativos para os outros? e quando é pra si não pode? vejamos bem como esses dois discursos são contraditórios nojentos e que traduzem exatamente a pobreza do debate político e sim uma falência ética e moral de nossa sociedade E aí E aí Obrigado.